Hit, música, playway, rapaziada, bom dia, espero que todos vocês tenham curtido pra caramba Ferveu, ferveu Lá vai, lá vai, senta agora vai Lá vai, lá vai, senta agora vai Pararate com, pararate com Lá vai, lá vai Deixa, senta, menino, não se esqueça Deixa, senta, salabia, vai, te paro de cabeça Deixa, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá perdendo Senta, 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 senta Dizem, bateia Arrisca, filha Olha pra mim, mulher Olha pra mim Provoca, recita Fala, 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 fala Vai Vai, vai, vai Abraço pro meu irmão Márcio Show Pra não contar a gente de música, tão bojosa Então, vamos fazer o seguinte Bararate com, bararate com Banda baixão pra mim Me deixa de ler, dá baixão Já que as mãos estão dando uma moral A recíproca é verdadeira Além dos meus dançarinos Vem a brilhante aqui Do Eric e do Neto Vamos fazer o seguinte Tá cabecinha, né? Tudo bem, mãe? Você tá boa Ela vai, ela vai, ela vai, senta, agora vai Ela vai, ela vai, senta, agora vai Bararate com, bararate com Lá vai, chama, chama, vai Oi, deixa, deixa, menino, não se esqueça Vencer com essas roupinhas, vai Entigado no dia, minha dica É, deixa Mostra como ela faz Refugia algum dia Fermeu Senta, senta, vai, saúde Senta, senta, senta Ela senta, 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 zeta Que é isso, masca Provoca, pescita, machuca, castiga Vai, 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 senta, agora vai, ela vai, vai, senta, agora vai, Maratimô